Olha, a manifestação está ocorrendo, é muita gente, a gente no dia 29 de maio teve 30 mil pessoas, no dia 19 de junho a gente teve 60 mil pessoas e todo mundo está dizendo aqui que superou, agora já tem mais do que 60 mil pessoas, o que para uma capital como Porto Alegre, que tem 1 milhão e 800 mil habitantes, é muita gente. A concentração da manifestação foi no Largo Glênio Pérez, mas um jornalista gaúcho, combativo como a gente, ele foi vereador na década de 70 e foi caçado pela ditadura. Depois ele foi vice do Alceu Colares, vice-prefeito do Alceu Colares aqui de Porto Alegre. O Colares depois, no começo da década de 90, foi o primeiro governador negro do Rio Grande do Sul e agora a gente tem o primeiro governador assumidamente gay do Brasil, que é o Eduardo Leite. Então, uma das coisas que chama atenção, eu acho que a nível Brasil, é que muitas vezes você acha que o Sul é muito conservador, mas o Rio Grande do Sul, um pouco diferente do Paraná, se eu não é catarino, ele tem um pouco essa polarização. É Ximangos e Maragatos, Grêmio e Inter, o famoso Grenal, e temos essa polarização na política também, no Senado, onde tem o Paulo Paim, um dos três senadores negros, e temos também o Luiz Carlos Reins, que é um dos mais destacados negacionistas do momento. O Eduardo Leite, apesar disso, eu acho que é digno se destacar o que ele fez, porque nesses tempos de obscurantismo, os fascistas são muito fortes aqui no Rio Grande do Sul, tu te assumir gay é uma maneira de enfrentamento, na medida em que tem essa super exaltação do cidadão de bem. Mas o Eduardo Leite, ele também é o cara que privatizou a CE, a nossa companhia de energia elétrica, por 100 mil reais, que não dá nem para comprar um apartamento aqui no centro de Porto Alegre. Ele é o cara que anunciou agora que vai vender a Corsã, que é a nossa companhia de ensinamento básico. Acabou com o plebiscito, que a gente tinha isso na Constituição, que para vender qualquer estatal, tinha que realizar um plebiscito. E agora ele aprovou essa semana, na terça-feira, uma lei que libera agrotóxicos, que são proibidos no seu país de origem. Então, o Eduardo Leite tem o mesmo programa do Guedes, é um cara muito liberal, mas diferente do Bolsonaro, ele é um cara que tem essa questão das pautas identitárias. Na questão da vacinação, ele está disputando com o Dória para ser o candidato do centro para a presidência. Então, o Dória anunciou que vacina até outubro, ele disse que vacina até setembro. E aqui na manifestação, a gente tem um pouco disso permeando aqui. A gente tem esse debate hoje na esquerda muito forte, está pautando nessa questão do Eduardo Leite ter se assumido gay. A esquerda tem debatido muito isso. Hoje, aqui no principal Pasquim da cidade, que é a Zero Hora, são quatro páginas falando sobre isso, sobre ele ser gay, os pais dele falando sobre o assunto. E a esquerda, então, ela fala que é importante isso, mas também o programa dele não dá para defender. Então, no ato aqui, a gente tem pessoas que vieram se manifestar contra o negacionismo do Bolsonaro, que foi fazer roubo com as vacinas ao invés de comprar. E nesse tempo que ele não quis comprar as vacinas para vacinar a população, muita gente morreu. Eu mesmo perdi uma tia minha, Norma Oliveira, faleceu de Covid. Tem aqui também muita gente do serviço público, servidores, que estão proteção contra esse programa liberal, que está nos três níveis. Ele está tanto no governo Bolsonaro, como no Estado e como no município, que é a venda das estatais. A gente aqui no Rio Grande do Sul tem tido muitas estatais vendidas. No município também, o Sebastião Melo, que é do MDB, quer vender a Carris, que é a nossa companhia pública de transporte. Então, nesse desmonte do Estado, o que acontece é que a gente vê que o Bolsonaro aproveita a pandemia para fazer roubo com vacina, mas nas três esferas também estão aproveitando para fazer o desmonte do Estado, acabar com os direitos, perseguir os servidores. Aqui, inclusive, no município, quer aprovar uma lei onde o servidor não possa mais se manifestar publicamente. Ou seja, é o desmonte do Estado sem poder protestar contra. Seguindo aqui um pouco sobre o ato, a gente estima que tem umas 50, 60 mil pessoas. Aquela atrás de mim era uma parte do ato. Agora está vindo outra parte tão grande quanto, vou mostrar para vocês, não sei se vocês conseguem ver. Vindo aqui atrás, a gente está na hora do gasômetro agora, que é um cenário bem conhecido de Porto Alegre. Tem a usina do gasômetro e aí está chegando mais gente aqui agora também para participar dos atos. É um pouco isso aí o relato, pessoal.